Quando minha coca maluca computa você É que nele mora um coração Que já sofreu por amor e tem medo da solidão Entre quatro paredes com porta e janela fechada na escuridão Eu apanhei da saudade, fiquei com trauma na minha emoção É o tal do meu peito doer Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher É um tal do meu peito doer É um tal do meu peito doer Quando minha coca maluca computa você É um tal do meu peito doer 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 Doer, doer, doer É que nele mora um coração Que já sofreu por amor e tem medo da solidão Entre quatro paredes com porta e janela fechada na escuridão Eu apanhei da saudade, fiquei com trauma na minha emoção É um tal do meu peito doer 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 Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher É um tal do meu peito doer 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 Fala, malé! Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher É um tal do meu peito doer 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 É um tal do meu peito doer